Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo vamos analisar a albumina da marca Erva & Companhia. Se a gente for ver aqui logo de cara, dá para perceber que não é em pó, que não vem em saco, vem em cápsulas. E cada cápsula vem 500mg de albumina. Ou seja, não faz muito sentido esse produto na aplicação que a gente está buscando, que é ganhar massa muscular. Porque, pensa comigo, uma dieta para ganho de massa muscular vai ter em média 2g de proteína por quilo. É 1.6, 2g, vai ficar nessa faixa aí que é um padrão meio que de nutrição, para quem pratica atividade física. Então, assim, pensa comigo, uma pessoa de 80kg, 2g por quilo, ela precisa comer 160g, 160g de proteína por dia. Então, se na dieta ela consegue 120g, ela precisa suplementar 40g, correto? Os 120g da dieta mais os 40g de suplementação, dá 160g que ela precisa bater por dia. Agora, pensa comigo, 40g de albumina, 40g de proteína, em cápsulas de 500mg, você vai precisar tomar 80 cápsulas, 80 cápsulas por dia. É muita coisa, né? Então, assim, não faz muito sentido. Isso a gente está falando de 40g, né? Se for 20g, tomar 40 cápsulas. Se for 60g, como é no meu caso, na minha dieta agora, 60g você precisa de 120 cápsulas, né? Então, você precisa tomar dois potes por dia, para conseguir bater o quanto você precisa suplementar. Então, para mim, não vejo sentido em comprar albumina em cápsula, tá? É muito mais barato, muito mais fácil comprar em pote, em pó, né? Então, é possível a gente achar na Shopee aqui, que é meio quilo de albumina por 30 reais. E meio quilo aí sim, meio quilo, se você tomar 20g por dia, vai durar aí 10, 20, 25 dias, né? Praticamente um mês. E está barato, aí você vai lá e compra mais sacos. Se você comparar com o whey protein, sai bem mais em conta, né? Então, assim, cápsula, eu não vejo utilidade, porque tem que ser muita cápsula. Cápsula vem em quase nada, 500mg. Então, acaba se tornando inviável para o nosso fim, que é de hipertrofia, emagrecimento, suplementação de proteína mesmo, tá bom? Bom, mas se você quiser analisar outras albuminas, olhar outros suplementos alimentares, clica no link aqui na descrição, que você vai conferir aí mais opções dentro da Shopee, que vão ser mais interessantes para você que está buscando bons resultados aí na academia. Fechou? É isso, então. Qualquer dúvida é só falar. Estou à disposição. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.